Ô, meu patrão. Que isso, pai? Fica agudando que cê barata na rua, não, malucão. Cê bateu no meu veículo ali, cara. Olha só o que cê fez no meu carro. Batei, bati, cara. Não, bateu, não. Cara, é o seguinte. Cê não tem nenhum trampo que dá dinheiro pra nós, hein, não, cara. Nós não é qualquer um, não. Nós faz serviço de qualidade. Se tiver algum cara que cê derrixa... Cê quer um trabalho, o único trabalho que eu tinha é pra matar alguém. Ou seja, cês são... Cês são os pró... É isso aí, cês querem? É isso aí. Eu tenho uma pessoa. Cara, isso aqui tem que dar bom, hein. Mano, mesmo se der ruim, vai dar bom. Boa. Eu vou te mandar... Eu vou te mandar a Loki ali atrás do cassino, aí. Não, ali não pode, não. Não pode? Ah, não, ali é do pessoal. Ah, é verdade. Os caras pegou, né? Nós vai ali na... Ali na casa ali. Aí cê vai lá pegar o pessoal lá no sancionamento e não vai mandar a localização. Vou te mandar a Loki lá, patroa. Ah, deixa eu marcar aqui pra vocês. Nós pegamos uma mansão aí, mano. Já era. Aqui pra cá, pai. Aqui, ó. Acho que é pra casa, é. É depois desse lago, tá ligado? É em cima do lago. Ali, ó. Observatório, tá vendo? Já sei. É pra cima. Lá naquelas mansão, né? É. Lembra da nossa casa que mais pegou pra nós naquele dia? É lá naquele quartinho onde tem a passagem secreta. Lembra, viado? Pode crer. Lembra disso, viado? Cê não lembra? Aí mesmo. Acho que deve ter dono morando aí, hein. Foda-se, tio. Qual delas? Qual delas? Lá no fundo, lá no fundo, a última, a última lá no fundo. Isso, faz essa disputa. Isso, vamos ver se dá pra entrar antes. Você manda. Chega comigo aqui. Não dá de entrar não. Dá não, dá não, dá não. Para nem outra. Tem não, pô. Tem como entrar não. Tem como entrar não, cara. Tô, pera. Entrou? Cara, o que? Cê não entrou? Cê entrou como aí, cara? Cê entrou como aí, cara? Ué? Ué? Tenta dar um carregar. Pô, pá. Uma pergunta. Tem tranca essa casa? Hã? Tem não. Eu tô achando que vocês entraram em QG. É, eu acho que meu parceiro entrou aqui no local inapropriado. Eu acho que ele não pode, não. É. Eles vão meter falando com vocês. É, acho que não, acho que não. Não, é, ele acabou de tentar, ele só entrou no lugar errado aqui, ele foi tomar um chá rapidão aqui. Ah, cês, cês conhecem Madeireira? Lá no norte, isso? Vou nunca mais demora pra chegar. É ali no norte, não é? É. Pode ir lá. Eu, eu tenho um lugar bom. Fechou. Observatório? Sei, observatório, eu tô perto aqui. Ah, então o observatório é mais rápido. Fechou. É, eu só vou esperar ele voltar do chá aqui, que ele entrou no lugar que dar pra entrar. Eu tô ligado, eu tô ligado, peraí. Fechou. Aí, tô subindo pra lá. Toma chá, toma chá, tomo chá. Ah, não, eu já tenho... Vai subir na onde? Eu já tentei, não deu certo não, para que não tem ninguém próximo. Mas fica na porta aí, fica na porta. Olha, escuta aí. Tá na... Tá na porta? Foi não? Ela me ligou aqui aí, ela falou... Foi eu que abri mesmo? Entrei não, pô. Aí sei de novo. Opa, que aí? Tô te escutando. Tá me escutando agora? Tô, tô, tô. O observatório, cê tá? É lá em cima, não é? Não, eu tô chegando no observatório aí. É que... Aí veio aqui ver se essa casa aqui tava aberta. Só que não tá, tá ligado? Só que o cara conseguiu atravessar a porta aqui e agora não consegue sair lá de dentro. Algema ele, algema ele quando ele tiver na porta. Ah, pode pá. Pode pá, vou tentar. Tá, fechou. Fechou, fechou. Me manda lá. Vem pra porta aqui, vou tentar... Qual coisa eu tenho que tá, fechou. Mas cê consegue ver no interior da casa normal? É só cortar de arma, cê fala? Não, mas tem arma no bolso? Tem de arma? Calma aí, vem na porta. Na hora que eu te... Aí patrão, tô indo no observatório, hein? Tá ouvindo aí, Zé? 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 Tá ouvindo? Tô, tô. Já falei com o pessoal. Bora pro observatório. Pai, saúde pra mim. Minha arma, pai. Eu não tinha pegou aquela arma, só não. Calma aí. Manda aí pra mim. Viado, tava cheio de arma, viado. Depois eu vou te mandar um glipezinho de como tá. Já é. Isso aí é errado, sapão, hein, mano? Não era pra dar acontecendo isso, não. Então, viado. Na verdade, na minha tela foi você que abriu a porta, tá ligado? Poxa, tá louco. Na minha tela foi você que abriu a porta. Ainda eu falei, ah, o Zé deve tá com tag de ADM, tá ligado? Casa ADM, ia. Aí, eu não consigo usar não, viado. Essa... Ah, não. Aí, arma. Marca o observatório aí, marca o observatório. Em cima, Zé, é só subir. Aí, ó, sobe, 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 sobe. Ah, tá, achei, achei, achei. Vixe, que parada é aquela lá em cima, lá? Tem um prédio lá. Ô, Zé, por que que não dá pra usar essas barras aqui, viado? Dá não? Clica, bota em usar em arma, Zé. Ah, consegui, consegui, consegui. Qual a minha porta, cara? Pouso tático, pouso tático. Não é que eu minimizei aqui, viado. Você acredita, mano, que tudo isso eu não gravei, mano? E aí, pode mandar a lock pra ela aqui? Pode mesmo. Pode, mas aí, mas aí, peraí, peraí, peraí. Ó, você tá vendo aquele morrinho ali em cima? Lá em cima, tá ligado? Mas você acha que você consegue esconder atrás desse árvore aqui? Pega o carro aí, vamos lá, vamos lá. Peraí, eu vou pegar esse carro aí. Ficou outro carro. Fica aí, Zé, fica aí. Sei não. Fica aí, Zé. Foi minha filha, foi minha filha. Mas tem que ficar. Vou pegar o seu, vou pegar o seu, vou pegar o seu, vou pegar o seu, vou pegar, vou pegar. Ai, eita. Tô pelou o gordo. Fica aí, Zé. Rapaziada, esse treino é bom. Ó o trambulho aqui, ó. Desce, rapaz. Desce do carro, é. É isso. Ó, nós vai ficar, nós vai ficar aqui, ó. Tá ligado, Zé? Os caras vão ficar aqui, nós vai ficar bem naquela torre ali, tá ligado? Trocando ideia com ela. Uhum. Tá ligado? Ou o que você quer fazer, patrão? Você já quer mandar a Loki render ela? Como você quer fazer? Deixa eu sair da rádio aqui. Calma aí. Vou lá receber ela. Na verdade, eu acho, eu acho na real que você tem que mandar a Loki. Ou não é dar um rolê pra ela, não é dar um rolê com ela, dar um susto nela, entendeu? Então, escuta a minha ideia, escuta a minha ideia. Você manda a Loki pra ela, ela vai aparecer aqui, ela vai aparecer aqui. Que mão na cabeça, malucão. Tá maluco. Gabriel, para, deixa ele falar o bagulho, para de ser criança. Vai, vai, vai. Agora você, Gabriel, vai. Você agora, Gabriel. Você, vai. Vai ficar aí. Então, ó, patrão, se liga, ó. Você, você manda a Loki pra ela, mas você vai ficar daqui, certo? Você vai lá embaixo com nós, de Lancer. Vai mandar a Loki bem naquela torre. Ela vai chegar lá. A branca acha que chega? Isso. Aí vai tá eu e o gordão lá, certo? Aí eu e o gordão, a gente vai algemar e encapuzar ela. Certo? Você vai tá vendo tudo aí no seu olho aí. Vai tá vendo tudo, de binóculo, certo? A gente vai dar uma lopraginha, né? Ela tá uma zoada, tá ligado? Ela não vai entender nada. Ela vai pensar que você tá lá. E a gente leva ela, sei lá, pra aquele, no meio daquele mato ali atrás. Sei lá, qualquer lugar. E aquela casa ali em cima, de alguém, será? Será aquela casa ali? Então, ali, se pá, talvez seja da prefeitura. Foda-se, vamos levar ela pra lá? Vamos levar ela pra lá? Eu acho que aqui seria o picanho aqui, eu acho que seria melhor. Não, leva ela pra trás, leva ela pra trás. É, é, não. Melhor, melhor então assim, ó. Dá um susto nela primeiro. Nós a gente é, ela dá um susto, eu e o gordão. E vocês mandam lá o que é onde vocês estão, aí a gente segue. Vamos colocar um terno, então. Calma aí. Vai, vem cá. Tô sem roupa, viado. Eu não consigo botar terno, não. Não, vocês podem ficar assim, eu falo eu, nós três aqui, coloca uma máscara. Que porra de máscara? Depois eu troco de face, pai. Não, eu coloco, eu tô falando nós. Gordão. Uhum. Coloca aí comer, hein. Pô, a roupa de vocês não é toda branca, não, né, mano? Isso é gordofobia, tá? Não, papo reto, a roupa de vocês é tudo branca, terninho branco? Não. Ah, tá. Não, não. Que terninho branco. Manda lock, manda lock. Tem uma pendência com esses caras de terninho branco aí. Nós também, nós também. Esses caras, filha da puta, já matou nós, já. Aí, mata lock, eles, mata lock, troca a ideia. Manta lock, vamos lá. Vamos lá comigo, vamos lá comigo, patrão. Vamos lá, eu e o gordão e você, vem. Oh, muqui aí, muqui vocês aí. Muqui fica de orelha aberta aí. Fica aqui, fica aqui vocês tudo. Fica tudo vocês aqui. Vamos lá, vamos lá. Cadê meu carro, só pra eu saber. Não sei também onde ela colocou o seu carro, cara. Não dá nada, dá nada. Foda-se o carro. Aqui ninguém vai desmonexar. Aqui tem estacionamento, é. Aqui tem estacionamento. Aqui, ó, manda aí, manda aí pra ela. Tá, vou ligar aqui pra ela. Manda aí e já pega o carro aí, já. A gente vai ficar aqui como se a gente quisesse nada. Isso, senta risa. Vai avisando aí pelo celular. Você tem rádio? Tem o rádio, tem o rádio. Tem rádio, Vitinho? Eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem. Tem mais uma, tem mais alguma aí? Ah, não, mas ele tá falando. Eu tô com dois, eu tô com dois. Qualquer coisa ele vai falar. Escolhe uma rádio aí. Fica bem, cara, do meu lado. Mas você nem fala pra ela que você, fala que é você mesmo que vai trombar ela, tá ligado? Não entende nada. Rádio 252. Tem alguém aí? Qual que é o seu nome mesmo, irmão? Sem ser patrão, que eu vou falar que você que, fala qual que é o seu nome? Não, só fala patrão que ela não vai saber. Patrão é patrão. Eu posso tá aqui também, né? Só do lado aqui, só o ver se não tá rádio, tá rádio. Bom, mano, e o que você acha? Você ficaria... Chega depois, chega depois, chega depois, senão ela vai assustar. E aí eu passo um contato pra você. Então, o que a gente pode fazer? Vocês podem falar, então, meu patrão tá querendo pegar o seu pai aí, tá ligado? E que ele quer cobrar você primeiro pra deixar como exemplo. Aí ela vai perguntar, provavelmente, quem é o patrão? Aí você vai falar, passa a rádio, pode vir, patrão. É isso, é isso, fechou. Ela sabe até a cor qual que eu uso. Eu sempre uso essa cor aqui. Fechou, manda logo, manda logo. Fica ali atrás, aí do nada você aparece, tá ligado? Ela só vai pensar que tem você. Os caras vão estar tudo moqueados lá, pai. Ela não vai vir sozinha aqui, eu acho, tá ligado? Eu acho que não, ela vai ter que render. Ela não vai vir sozinha aqui, mano, então você tem que ficar ligeiro, porque... Manda logo, manda logo aí. Ela é minha filha, ela vai vir, ela vai vir sozinha. Se ela não vir sozinha, ela vai vir com... Se ela não vir sozinha, ela vai vir com o marido dela. Vai, rende os dois. Vai, vem, vem, vem. Ele falou assim, você tá no... Você tá com a rádio, mano? Você tá com a rádio? Não, não, mas... Tá vindo, né? Só? Como é que bugou? Vou falar aqui com ela. Tá vindo só? Aí, ó. Pronto. Tá vindo só? Vamos ver. Ô, Vitinho, ele falou assim, ó. Pra gente trocar ideia com ela, falar que o nosso patrão tá querendo pegar o pai dela. Aí, ela vai querer saber quem que é o pai dela. Ainda vai falar, pode vir, patrão. Aí, chega ele, tá ligado? Mas só que assim... Tem nome do pai dela? Primeiro... Aí, primeiro fala que, tipo, vai pegar ela pra deixar de exemplo, tá ligado? Aí, ela vai falar, mas o que é esse patrão aí? Chega aí. Nisso, a gente vai botar nela... É só pra dar um susto nela, entendeu? Isso, primeiro dá um susto nela. Pô, fica lá atrás do nada nela. É... Pega a rádio aí, pega a rádio aí. Qual a coisa eu tenho que ser... Não, não, pode ficar, pode ficar você com a rádio. Dois, cinco, dois. Fica você com a visão da rádio aí. Fica você com a visão da rádio aí. Dois, cinco, dois. Aí, patrão, não se liga. Quando a gente fala assim pra ela, ó... Tudo perfeito. A gente tá levando... A gente vai trombar o patrão agora, então. Porque ela vai dar uma cozida nas ideias dela que ela não vai entender nada, entendeu? Aí... Onde você quer? Ficar atrás da árvore lá em cima? Onde tá o pessoal? Você quer ficar aqui no banheiro e ver o que você é primeiro? Deixa eu sair antes que ela chegue, hein? Porque pra mim, não é você que tá na maldade. Pra mim, é a sua filha que quer mesmo pegar ela. Sim. A irmã dela, né? Sim, sim. Então, acho que tu tira ela. Acho bom você ir pra lá, porque senão ela chega e vai dar ruim. Então, não, não. Ela ainda tá falando comigo aqui. Ela já tá vindo, mas não tá vindo. Ah, ótimo. Vamos fazer, então, rápido aqui, então. Vocês vão fazer o quê? Ela vai chegar aqui, ela vai ver vocês. Vocês apontam a arma pra ela. Fala pra ela... Espera ela descer primeiro. Isso. Ela não vai entender nada. Que ela vai ver um gordo e um magrelo preto aqui. Fala assim, você tá atrás do Vitor? Aí ela já vai perguntar. Aí você vai falar, então, desce aí que eu vou te passar a visão. Não. Aí o que acontece? Não, se você falar, anunciar, ela vai correr. Mas meu nome é Vitor também. Então, tipo, ela vai falar, vocês viram o Vitor? Eu vou falar, eu? Entendeu? Ah, entendeu. Então, tem essa jogada também, que nós podemos usar. Aí vocês fazem aquilo lá que eu te falei, beleza, mano? Pode pá, pode pá. Que vocês estão atrás do pai dela e fala que ela vai conhecer o patrão de vocês. Aí você me chama, mas na rádio eu saio dali. Tipo, ela ia ficar como exemplo, né? Isso. Pô, vai nela. Fechou. É isso, é isso. Tu na rádio. Tá na rádio? Tá ouvindo? Não senta aqui na Stata. Tá avisando aí qual coisa. Fechou, fechou. Não senta aqui na Stata. Cara, isso vai dar bom, hein? Qual que é isso que vocês sentaram aí? Três. O Gordão afunda lá. Gordão afunda na bancada. E... Da Kizer. Boa. Mano, isso daqui vai dar bom, Zé. Não dá nem... Olha os caras lá em cima. Eu tô ouvindo os caras da Kizer lá em cima. Ah, mas pra quem não sabe que eles estão lá, não dá de vergonha, vai ficar de noite ainda. Aham. É verdade, vai ficar de novo. Não, vai ficar muito da hora isso, Zé. Tá muito, mano. Os caras gerou demais, é o papo reto. Por uma batida de carro, os caras gerou muito, viagem. Gerou muito mesmo. Poucos, poucos que faz isso aí, hein? Nossa. Muito raro, muito, muito, muito raro. Tipo, os caras não é pobre, não é nada. Os caras tem tudo na cidade, tá ligado? Tudo, velho. E nós não tem nada, não. Os caras daqui... Pois é. Que da hora, viagem. Que da hora. Poder ela falar que tá próxima aí, se eu tiver essa informação, você avisa. Não, não. Tchau, ela já tá sem rádio aqui, cara. Ela deve tá no caminho já, deve tá aqui próximo. Depois, vamos fazer... Ela deve tá próxima já, em Vistinho. Oi, Débio. Mas vai ser monstro, Zé. Você vai ver. Ah, até pra entrar pra você falar... Mano, eu fiquei interessado, eu dei no cassino, hein, mano. Papo reto. Aí eu não curto muito de fazer parte, não, porque senão você fica preso lá, né, cara. Isso aí não é minha área. Pode ficar solto, Zé. O bagulho nasce que ele é o nosso, tá ligado, cara? Criar o nosso, tipo... Nós era os melhores no roubo de carro, mas tipo, só tava nisso, viagem. Nós só tava nisso, tá ligado? Real, real. Tanto que todo mundo conhecia nós, antes não tinha carroosa. Era os carros... Os carroosa era o nosso. Tá chegando. Ela tá chegando, Vistinho, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. E aí, com qualquer hora... Sei lá. Na hora que ela aparecer, ela já vai correr lá, hein? Não, não deixaram chegar. Vamos ficar ali na rua, Zé. Vamos ficar na rua aqui, vai dar uma... Vamos ficar na rua, vem. Vou ficar comendo. Fica de costa pra achar que você... Fica comendo, fica comendo que eu vou ficar aqui varrendo. Não, só fica de costa com o Barça Cousado pra achar que pode ser que talvez seja o pai dela, entendeu? De costa pra rua. Eu vi, eu vi o barulho de carro aí. Nossa, pai. A gente já estava em quatro anos, oi, tá? Não. Opa, ali tá. Mandaram encontrar você aqui do nada, tá ligado? Do nada. Mas aí... Quero saber o que tá acontecendo aí. Que você tá ramelando na missão. Não, não. Fala assim, cara. Não, cara. Fala assim, não. Eu vou falar. Não fala nada de missão, assim, não. Porque ela sabe o que foi dela que mandou a localização. Então, ela vai falar... Ela vai chegar aqui e nós que falam que o pai dela... Ela foi pego já, tá ligado? O pai dela foi pego. Fala assim, ó. Seu pai já foi pego, entendeu? Seu pai já foi. Seu pai já foi. Seu pai já foi. Agora é você, ó. Ele falou que ia encontrar uma filha que... Ele ficou pra esperar. Isso. Ele falou que a única pessoa que pode resolver essas ideias aqui é a filha dele. Por isso que nós fizemos ele ligar pra você, certo? Ele tá ali. Ele tá no lugar no último. Não, não fala assim, não. Não fala que ele tá, não. Nem fala dele, na verdade. Nem pra falar dele, aham. Mas o que você acha? Fala assim. Aí eu vi o barulho de carro de novo, viado. O que você acha de falar? Seu pai... Opa, já. Ela vai dar uma coisa pra se finalizar. Opa! 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 Coé, rapaziada. Tive que parar aqui rapidão. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Pra não ficar muito grande, eu separei esse vídeo de várias partes. Vários vídeos. E vai ficar tipo uma série, um episódio. Então não perca o próximo episódio aí, rapaziada. Porque a história só tem a melhorar, hein? Só tem a melhorar. Aguarde. Cada vez vai ficando melhor. Não perco. Falando sério. Sério mesmo. Não perde. Amanhã você volta aqui, que vai ter outro episódio da hora. Pra vocês prosseguirem visualizando aí, hein? É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho